Salve, estrategistas! Vamos para mais uma live. Dessa vez, vamos falar de mobilização digital. Eu espero que você entenda como se faz uma mobilização digital. Boa noite para o pessoal que está chegando agora hoje. Nós vamos falar sobre mobilização digital. E eu tenho um convidado muito especial aqui, que é o Fabrício Moser, que inclusive já está aqui comigo. A ideia é que hoje a gente faça um bate-papo. Eu não preparei perguntas. E eu vou contar muito também com a ajuda de vocês para que a gente possa desenvolver essa conversa, tirar as dúvidas de vocês, mostrar como é que se faz uma mobilização digital hoje cada vez mais necessária. Eu estava dando uma olhadinha no relatório da Sprout Social, que estava falando justamente sobre a importância da mobilização para a geração Z, os mais jovens que estão vindo aí. E logo nós, que somos da geração Y, descemos a pirâmide e eles sobem. Então é importante que a gente saiba como mobilizar também os jovens. Lembrando que mobilização não é só para a gente jovem. A gente pode mobilizar toda a pirâmide de gerações. É só saber como fazer isso. E tudo isso eu vou perguntar hoje para o Fabrício Moser, que já está aqui preparado para entrar. É importante. Por que é importante? O que eu quero que vocês pensem? Uma coisa que eu estou trabalhando muito, que eu pretendo falar cada vez mais, e eu vou perguntar para o Moser tudo isso. Eu quero que vocês tenham consciência de que cada um de vocês ou é uma marca política ou gerencia uma marca política. E a mobilização, ela é fundamental em alguns pontos de fortalecimento dessa marca política. Seja na criação da marca, seja no fortalecimento ou na gestão. Então é importante que você saiba disso. É uma coisa que eu vou bater muito aqui, ao longo de muito conteúdo da EP, a questão de marcas políticas. Criação de marca política e gestão de marca política. Por isso que é importante que você tenha consciência. Mas uma marca, vamos pensar uma marca qualquer. Vamos imaginar aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Lego. Vamos imaginar o Lego, a marca Lego. A marca Lego, ela não se sustentaria se não tivesse mobilizadores da marca. Vamos pensar assim. Então é muito importante, e depois, se eu estiver falando uma besteira, o Fabrício vai me corrigir. É muito importante que você tenha essa mobilização também para tornar a sua marca uma marca influente. E eu quero que você saiba é que, eu já vou falando aqui, mas eu vou perguntar para ele. O que eu quero que você saiba é que a mobilização, ela está em vários pontos da construção da sua marca política. Como por exemplo, na questão de ampliação da mensagem. Uma das métricas que vocês precisam estar atentos, que vocês precisam sempre estar de olho, é no alcance. Quanto o seu conteúdo tem alcançado? Você tem essa métrica hoje? Você sabe quanto, em média, o seu conteúdo alcança? É preciso ficar atento a essa métrica. Por quê? Porque é ela que mostra se você está saindo da bolha ou não está saindo da bolha. E nisso, mobilizadores são fundamentais para fazer com que a sua imagem seja ampliada. Outro ponto bacana também da questão da mobilização é a questão da prova social. É importante que você tenha a prova social, que tenha gente falando sobre você. E outra também é a questão justamente de influência. Você está influenciando o comportamento de outras pessoas e tendo a oportunidade de fazer que, por meio dos mobilizadores, você também seja conhecido. Mas já comecei, já falei demais. Vamos agora realmente ao que importa. Porque eu aqui, eu não sou especialista em mobilização. Mas eu vou trazer aqui o que, a pessoa que pra mim é o maior especialista, pra mim assim, é o nome, é o cara, quando se fala em mobilização no país. Eu gostaria muito que vocês tivessem a noção do privilégio que vocês vão ter ao acompanhar essa live sobre mobilização. Eu conheci o Fabrício faz muito tempo e eu lembro assim que eu fiquei encantada. Eu falei, meu Deus, o trabalho desse cara é demais. E hoje eu considero, no meio, o Fabrício é um dos meus melhores amigos. Digo, inclusive, que é o meu melhor amigo do meio. A gente conversa bastante, uma pessoa que eu confio demais. Mas, acima de tudo, eu sou uma admiradora do trabalho do Fabrício. Então, sem mais delongas, aqui o meu convidado. Vou jogar aqui um pouquinho pra cima. Só me digam, vocês estão ouvindo bem? Olá, pessoal que tá entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Que felicidade de estar aqui contigo. Não dá pra competir com esses olhos azuis aí. Eu ia me maquiar toda, ia me arrumar. Mas hoje deu, assim, muito trabalho aqui. Muito trabalho. Graças a Deus tem os filtros que salgam a vida da gente, né? Porque não dá pra competir com isso. E a gente tentou aqui, a gente tentou botar uns quadrinhos aqui atrás, você tá vendo aqui, né? Tô, mas... O que é isso? Ah, caiu. Deu quase errado aqui, mas enfim. Ah, mas legal, legal. São todas as vezes. Beleza estar aqui contigo, você sabe. Tava ouvindo tudo. Tava disparando aqui nas listas de transmissão aqui. Eu fiz um disparo mais cedo e tava fazendo outro agora, mas já tava te escutando aqui já. E é isso. Bom, boa noite pra você, Gisele. Boa noite pra todo mundo. E é um prazer muito grande estar aqui. Você falou... Tava dizendo quando eu solicitei aqui, né? Da nossa amizade, assim, pra mim você sabe que, enfim, tem nem o que falar. Você é uma pessoa que eu tenho dentro da sala do meu coração, né? Uma amizade muito, muito, muito sincera. E dentro desse mercado, assim, eu também falo assim. Hoje, basicamente, é a pessoa que eu... A Gisele é a pessoa com quem eu me desabafo, é com quem eu me aconselho e, enfim. Inclusive, tem muita coisa boa vindo aí, que é coisa que você me passou. Eu quero agradecer as pessoas que estão vindo pela minha lista. O Christian que tá aqui, o Marcelo Afonso, o PSP Nacional, enfim, o Douglas Mello. Todo mundo que tá aqui, que veio pela lista, pelos disparos que eu fiz aqui. E eu espero que hoje a gente comece aqui um novo processo. Eu tô fora das redes sociais já tem cinco meses, seis meses, né? A gente tá tocando um projeto, eu tô muito focado no projeto que eu tô tocando. A mobilização, ela mudou muito, ela tem mudado muito de um ano pro outro. Então, do ano passado pra cá, eu aprendi muita coisa nova, errando muito também. É importante dizer isso, né, Gisele? Tipo, o Nilson Rashizumi, ô Nilson, boa noite, querido. Bom te ver aqui. Que a gente, às vezes, a pessoa... O Léo Alegre, salve, Léo! A Fabiana... Bom, eu não aguento, gente. Vou vendo o nome das pessoas aqui, eu vou falando. Mas muda, né, Gi? Aí é uma coisa importante, né? Porque, às vezes, assim... Às vezes, a gente que tá fazendo, quando a gente tem a responsabilidade de fazer, você vai acertar, você vai errar. E o que eu quero fazer e vou fazer a partir de hoje, assim, né? Eu tinha... Quando você me chamou pra fazer essa live, eu disse, pronto. Vamos começar a partir de 1º de julho, voltar pra audiência, né? Voltar pra o que tá acontecendo no país. O Brasil, hoje, tá provando a força da mobilização política. Eu quero conversar um pouco sobre isso com você, né? Mas é isso. Quero já dizer aqui que, a partir de quarta-feira, às 9 horas, a gente volta às nossas lives no Facebook. E agora, também com análise do momento político brasileiro. Que é muito provável, é muito provável que a gente tenha manifestações no Brasil todos os finais de semana, ou quase todos os finais de semana daqui pra frente. A gente tem agora, uma dia 3, né? A gente tem agora. E essa do dia 3, Gi, já pra entrar um pouco no tema, essa do dia 3, ela prova uma coisa que é importantíssima na mobilização política. Que é o timing. Essa mobilização do dia 3, ela é uma prova de que você precisa ter timing pra ter sucesso na mobilização política. Eu queria dar mais um tempo, porque tem muita gente entrando ainda aqui. Boa noite. Nelias Rafid, lá de Barra Mansa. Tudo bom? Nelsinho, o salve. Então, deixa eu fazer algumas perguntas pra você. Pode, pode, pode. Mas não lembra de falar do timing depois. Antes de você entrar justamente nessa questão do timing. O que que eu vejo? Me corrija se eu estiver errada. Pode ser que eu esteja falando uma coisa totalmente equivocada, né? Eu vejo que a mobilização, ela está em diverso. O que que eu entendo, primeiro, vamos lá. O que que eu entendo como mobilização? Nós temos a mobilização que a gente tá vendo, como essa do dia 3, mas também nós temos micromobilizações. Eu tô pensando naquele vereador lá de Tubiacanga, que não tem, sabe, aquele... Tô pensando na micromobilização digital também. Ah! Mostra, mostra, por favor. Ah! Essa é a nossa caneca. Não, acredita que eu não tô com a minha aqui, eu tô com água aqui. Mas vamos lá. Então, o que que eu acredito? Eu acredito na micromobilização, né? Vamos pensar, inclusive, tem muito deputado estadual, inclusive, que às vezes não consegue fazer uma grande mobilização, mas é importante pensar na micromobilização digital. E eu penso que ela está em diversos momentos da jornada de gestão da marca política. Começando, né? Vamos pensar em funil de marketing, né? Pelo alcance. O topo do funil, alcançar mais pessoas. Eu acredito que a mobilização digital, ela primeiro tá nesse topo de funil, depois ela já desce um pouco e vai pra influência, ou seja, mexer no comportamento de outras pessoas, e depois ela vai pra conversão. Então, eu vejo hoje a mobilização em toda a cadeia do funil de marketing, né? E mais do que isso, ele vai além. Ele trabalha a questão da prova social, o que fortalece muito a reputação. Então, além de eu trabalhar todo o meu conteúdo do funil de marketing, eu ainda fortaleço a minha reputação com a questão da prova social e da influência mesmo. Estou certa ou estou errada? Falei alguma besteira? Você está certa. Não, não, não. Você está certa. Você está certa. O que que acontece? Quando a gente pensa mobilização, e aí vamos pensar assim, as manifestações que estão tendo, né? Eu estou em Brasília, aqui no Espaço 365, e Brasília é o palco das manifestações. A gente vai ter uma agora nesse sábado, né? Por exemplo. Quase todo sábado está tendo, enfim. Quando não é sábado, é domingo e tal. O que que acontece? Os mesmos atributos que são usados nessas grandes mobilizações são usados em pequenas mobilizações. As variáveis são as mesmas. A questão é a proporção, é o objetivo que você quer. E, inclusive, Gisele, numa escala menor, quando você está falando de um deputado estadual, quando você está falando de um vereador, é mais simples ainda. Simplifica mais ainda para ele. E aí tem uma coisa, que eu posso já fazer um ponto aqui de intersecção entre as duas, que é o seguinte. O primeiro ponto para uma mobilização perfeita, eu estou aqui, mobilização PSB, inclusão presente aqui. O que que acontece? Ela parte de uma coisa da comunicação, que é você identificar uma dor comum de um eleitorado, de um público. Você tem uma dor comum. Então, o que que acontece? Vamos falar de Brasil, né? Você tem o bolsonarismo, que defende o Bolsonaro. Tipo assim, qual que é a dor comum? Cara, os argumentos que eles têm para si próprios lá, de pátria, enfim, o bolsonarismo. E você tem a esquerda, que agora achou uma dor comum, que inclusive está até para além da esquerda, que pegou essa questão da vacina, essa questão específica da vacina, que ela é uma questão que ela vai para além da política, ela é uma dor. Tipo assim, eu fui vacinado ontem. Cara, é emocionante, assim, sinceramente é emocionante. dentro de uma pandemia dessa, eu tive Covid um ano passado, e você poder ser vacinado. Então, existe uma dor comum. Uma coisa que aí vai, é uma dica aqui muito pragmática, essa dica que eu vou dar aqui. O Cícero está deixando uma pergunta aqui, a gente já responde, Cícero. Eu pedi a Júlia para anotar para mim, mas enfim, uma dica muito pragmática é a seguinte, se você é vereador, se você é deputado estadual, você tem que pensar, parar de pensar, quais projetos que eu vou apresentar. Então, por exemplo, o cara vai lá, ele contrata um ótimo assessor legislativo, que monta um puta projeto para ele apresentar, um projeto de lei, que ele vai apresentar, vai tramitar, etc. E a gente sabe, por experiência, você sabe muito mais do que eu, pela tua experiência, que eu sei onde você trabalha, que os caras fazem, um deputado, ele consegue aprovar muitos poucos projetos durante uma legislatura. O vereador também. Eu até critiquei ontem um deputado lá do Rio de Janeiro, que ele mandou num grupo que eu estou aqui, ah, fiz a indicação para que o governo ceda uma área para construir uma creche. Eu falei, mano, você não fez nada. Você fez uma indicação, você não fez, ó, uma indicação e nada é a mesma coisa. Você só disse, ah, governo, faça. Então, se fizer, fez. Se não fizer, não fez. A agência Fórmula Gobe aqui presente. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez. Então, o que que acontece? A mobilização, ela parte do seguinte princípio. quando o legislador, o vereador, o deputado, ao invés dele apresentar um projeto de lei, lutar internamente dentro da casa legislativa para que aquilo seja aprovado e depois ele vai para as redes sociais divulgar a vitória dele, ele mobiliza a sociedade que vai ser afetada com aquela ação para que a sociedade mobilizada faça a pressão. então, vamos dizer, ao invés de eu apresentar um projeto de lei, um exemplo, um projeto de lei para que os estacionamentos da cidade sejam, sei lá, que uma área que o centro da cidade não tenha estacionamento. Um exemplo aqui, esdruxo até. Se eu faço isso, o vereador vai trabalhar dois anos, três anos para aprovar isso, vai aprovar isso na Câmara, ele tem que negociar com outros... Aí aprovou, aí ele chega e vai batendo de porta em porta. Ah, está aqui meu jornalzinho, está aqui minha rede social dizendo o que eu fiz e tal, tal, tal. Isso tem um impacto. Presta muita atenção no que eu estou falando. Você foi lá, você conseguiu algo que a população do centro queria. Isso tem um impacto. Ok, ok. Agora, Gi, pensa comigo. Se ao invés dele fazer isso, antes dele apresentar o projeto ou na hora que ele apresentar o projeto, ele fizer um abaixo-assinado virtual. e coletar assinaturas das pessoas do centro. Distribuir isso por grupo de WhatsApp, pode ser um Google Docs, um formuláriozinho do Google Docs, pedindo o apoio das pessoas, e aí, ao invés dele só apresentar o projeto, ele apresenta mil assinaturas juntos, aquele doc vai imprimir aquilo lá, vai fazer um ato político. primeiro que assim, ele já mostra uma força, é o que você falou, é uma prova social. Tipo assim, os outros vereadores vão dizer, pô, o cara tá com mil pessoas ao contrário dele, que não no separamento são eleitores dele. Somente se você tá em cidade pequena, você sabe disso, entendeu? Se você elegeu com 200, 300, você consegue, por uma causa, ter mil assinaturas. Então, o impacto disso é muito maior. A mobilização, ela serve pra que o político mostre que ele não anda só. Entendeu? Pra que ele não anda só. Vamos trazer um exemplo recente aqui, que a gente viu ontem, inclusive, que é o do Kim Kataguiri, que juntou as assinaturas pra poder aprovar. Você poderia falar um pouquinho disso, se encaixa nesse exemplo que você deu, se tem alguma diferença? Enfim, fala um pouquinho pra gente. Trouxe esse exemplo, porque é o exemplo mais fresquinho que a gente tem, né? Perfeito. Esse exemplo, inclusive, é o exemplo perfeito. Porque o que a gente fala é exatamente o que eu tô falando. Só mandar aqui um boa noite pro Marcioni, do PC do B, de Volta Redonda, presente, tá lá. O que que acontece? Tinham 120 pedidos de impeachment tramitando na Câmara. Exatamente o que eu tô falando. Aí, o partido tal vai lá apresentar um cidadão comum, apresentar outro, o parlamentar, apresentar um monte de pedido de impeachment. Ninguém sabe o teor desse pedido de impeachment. Ninguém sabe a quantas anda. Ninguém vê perspectiva nisso. tinha lá. O que é que eles fizeram agora? Por isso que eu falei do Time. Eles tinham uma manifestação marcada pra 24 de julho. Só que na sexta-feira a gente teve a bomba que foi lá a fala do Luiz Miranda, né? A denúncia do Luiz Miranda que citou a história da Covaxin, ele com o irmão dele, que citou o nome do Felipe Barros, né? Enfim. O jogo mudou. Primeira coisa. A oposição ao Bolsonaro teve o timing. Eles falaram, cara, a sociedade parou pra observar isso agora. Achamos um ponto. A dor tá aqui, ó. Entendeu? Tinha propina. Tem corrupção na vacina. Gente, eu não tô fazendo um juízo de valor aqui. Mas tem corrupção na vacina. Aí, o que que eles fizeram? Eles anteciparam o ato, juntaram todo mundo, e ao invés de fazer como eles já tinham feito esses dois anos e apresentar pedidos isolados, aí não foi só o Kim, que aí você tem ali o PT, o PCdoB, o PSB, o PSOL, o Kim, a Joyce Hasselman, o Frota. Você tem gente de todas as batizes que estavam ali ontem. E eles fizeram isso. Eles mobilizaram, aí fizeram aquele abaixo-assinado, que eu acho que todo mundo deve ter recebido pelo WhatsApp aí, do Super Impeachment, fizeram exatamente o que eu falei. Eles montaram um abaixo-assinado virtual e ontem apresentaram essas assinaturas e fizeram um grande evento político, porque eles tinham um respaldo popular e de lideranças políticas. Então, assim, foi muito, está muito mais forte agora que você teve ontem, sei lá, 100 líderes, lideranças políticas, cada um com as suas bases mobilizadas. Um abaixo-assinado virtual foi muito mais impactante essa apresentação de impeachment de ontem e que, inclusive, deve reverberar sábado agora na manifestação, que é isso do timing. Eles puxaram a manifestação de 24 horas e falaram, cara, olha agora, para julho, para frente vai esfriar. Então, aproveitaram o timing que o assunto está quente e aí, acho que vão conseguir mobilizar bastante gente para esse sábado. mas exatamente esse exemplo que você falou. Perfeito. Eu acho que a questão do timing foi fantástico. Acredito que abriu a mente de muita gente aqui. Primeiro, você tem que ter timing. Segundo, você tem que mexer as pecinhas no tabuleiro, você tem que coordenar os seus movimentos, porque não adianta você saber que o timing é esse se você não souber quais são os passos que você precisa dar. E é essa a minha pergunta. Essa é a minha pergunta. Deixa eu só fazer uma pergunta muito básica. Eu vou fazer uma pergunta muito básica, mas eu acredito que pode ajudar alguém que esteja assistindo aqui. Que eu não perguntei, inclusive, eu deveria ter perguntado no início. O que é mobilização? O que é mobilização? O que é mobilização e o que é mobilização digital? Existe diferença? E aí, depois, a gente já emenda na segunda pergunta, que é quais são os primeiros passos para eu começar a trabalhar com mobilização digital? Bom, a mobilização, ela é o ato de você juntar pessoas, basicamente, de você pegar a energia participativa das pessoas e mobilizar essas pessoas em prol de um objetivo comum. Então, vamos lá. Você está na quinta série, na sétima série, lá estudando, na sétima série, e não tem água nos bebedouros da escola. Não tem bebedouro na escola. Tiraram os bebedouros, quebraram. Então, os pais ou os alunos, eles se mobilizam junto à direção da escola ou junto à secretaria de educação, seja lá o órgão que for, para que, para que essa força, mostrando essa força, eles consigam os bebedouros para a escola. Então, a mobilização, ela parte de duas necessidades. Uma, a gente precisa de poder. O ser humano, ele quer poder. Poder para mudar as coisas, poder para mexer nas coisas. Quando você tem a sua casa, você tem poder, porque na tua casa você põe o sofá onde você quiser. Entendeu? Você faz o que você quer na sua casa. Isso é poder. Só que, quando você vive em sociedade, você não tem esse poder sozinho. Por falta de força. Então, eu sempre, em palestra, eu dou esse exemplo. Eu quero pegar 100 cadeiras que estão aqui no auditório, eu quero pegar essas 100 cadeiras desse lado aqui e levar para o lado de lá. Sozinho, eu não consigo fazer isso. Eu tenho 5 minutos para fazer isso. Sozinho, eu não consigo. Então, eu preciso mobilizar e convencer as pessoas que se cada um pegar a sua cadeira e levar para o outro lado, a gente vai conseguir limpar o espaço aqui. Então, a parte desse... Primeiro de eu entender que sim, eu preciso de mais gente para ter mais força e mais poder. Então, a mobilização é o ato de você canalizar a energia participativa de um grupo de pessoas para atingir um determinado objetivo. Essa é a primeira coisa. A mobilização digital, a mobilização, quase toda mobilização é política, porque a gente tem mobilização familiar. quando você faz um Natal de família, é uma mobilização. Você faz cada um fazer uma coisa para juntar a família. Então, um faz o arroz, o outro, enfim, a maionese, a salada de maionese e tal. Isso é uma coisa. Aí você tem a mobilização política, basicamente, você tem dois tipos de mobilização política, a digital e a de rua. qual é a diferença da mobilização política digital e da mobilização política que eu chamo de rua? É o fim dela. A mobilização digital é aquela que termina no digital. E a mobilização de rua, ela termina na rua. Hoje em dia, como todo mundo está na internet, como todo mundo está, enfim, nas redes sociais, etc. Óbvio que você sempre vai usar a tecnologia para mobilizar. Só que, eu, inclusive, na mobilização, quem trabalha comigo sabe que a gente usa o telefone, a gente liga para as pessoas para mobilizar. E o que acontece? A mobilização digital é aquela que termina no digital. Então, por exemplo, eu vou fazer uma mobilização para uma live, para que as pessoas participem de uma live onde eu, enquanto vereador, vou explicar por que é que eu sou contra a taxa do lixo. Por que é que eu vou votar contra a taxa do lixo. Entendeu? Ou eu vou fazer uma mobilização para que todo mundo entre numa postagem da prefeitura e faça uma cobrança de um concurso que está atrasado ou de alguma pauta de uma determinada categoria. Então, a mobilização digital é aquela onde você junta pessoas para uma ação de sucesso no digital. Aqui em Brasília, a gente viveu isso, assim, só para dar um exemplo. Eu trabalhei no governo passado aqui em Brasília e você tem concursados, né? Gente que faz concurso e demora para ser chamado. Então, o que eles faziam? Por exemplo, aqui na... Eu acho que era o pessoal da Secretaria de Educação. O governo, o GDF, ele podia postar qualquer coisa. O GDF postava assim, bom dia, tudo bem, cidadão de Brasília. Aquela categoria que estava querendo ser chamada para o concurso, ela vinha em peso nos comentários. Eles nem liam o que estava escrito lá em cima. Era assim, nomeia o governador, nomeia, 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 pedindo nomeação. Então, isso é uma mobilização digital e que ela surge efeito. Porque, tu imagina, tu está coordenando a comunicação, aí tu faz um post todo bonito, tu movimenta teu DA, teu designer, tu movimenta tua redatora, aprova, leva três dias para produzir um post bonito para caramba na hora que você solta aquele vídeo que é a sua menina dos olhos, os comentários todos só falando de um outro assunto diferente. Aqui, alguém falou assim, grande Fabrício, deu muito trabalho para nós aqui do Sindicato dos Enfermeiros do DF, os concursados da saúde também. Eu estou falando aqui, alguém está aqui, é o Tastizio que é falando aqui, entendeu? É isso, entendeu? Exatamente corroborando aqui que eu não estou contando mentira agora, vocês estão vendo, agora. Mas eu acho que muita gente que trabalha com comunicação já viveu isso, né? Volta às aulas, volta às aulas, a galera que é contra e que é a favor todos se mobilizando também aí nos posts. Fabrício, eu dei uma pergunta para você. Eu quero saber a correlação entre mobilização e influência, tá? Por quê? todo agente mobilizador, eu estou falando agente, vamos pegar assim, uma pessoa como você, ela precisa entender de influência, ela precisa saber como influenciar uma pessoa, e aí a gente entra também no estudo do comportamento humano, ela precisa entender de comportamento humano para poder mobilizar ou influenciar. Mobilizar é influenciar? Muitas perguntas. vamos lá. Sim, quando eu, 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 a gente, eu fiz lá, o que a gente chama de losango da mobilização, eu explico sempre assim, você começa um processo de mobilização pelos influenciadores que eu chamo de embaixadores. Então, a mobilização sempre começa utilizando a influência. Então, eu falo do efeito cupido, vou dar um exemplo muito básico aqui, também da nossa adolescência. Vamos lá. O menino da quinta série A, ele, todos os dias no recreio, ele fica encostado na mureta da cantina, babando de paixão pela menina da sexta série B. Mas ele não vai chegar para falar com essa menina da sexta série B nunca, porque ele tem vergonha. O que que ele faz é o que eu falo do efeito cupido. Como é que você resolve esse B.O.? Você vai lá, pega uma amiga, chama uma amiga dela, um amigo seu, e fala assim, fala com ela para mim lá. Esse é o auge da influência na nossa vida, do uso do influenciador na nossa vida, inclusive para mobilizar. Por quê? Porque quando a gente faz isso instintivamente na quinta ou na sexta série, o que que você está fazendo? você está pegando a influência de alguém e usando a seu favor. Eu estou pegando a influência que a amiga dela tem sobre ela e estou usando a meu favor. Então, a partir dessa influência, que é o que eu chamo de embaixadores, eu consigo desenrolar minha cadeia de mobilização. Então, a primeira reunião de mobilização, vamos botar no caso um vereador. ele quer mobilizar as pessoas para uma pauta específica dele lá, entendeu? Ele não começa na rua, ele não vai para a rua, para a esquina, coletar assinatura, etc, etc. Não, o que que ele faz primeiro? Ele, primeiro, antes de tudo, ele chama os amigos mais próximos, daquelas pessoas que são influentes. Ele chama o presidente do sindicato, ele chama um presidente de uma associação de moradores. Então, ele vai chamar aquelas pessoas que influenciam outras pessoas para que o processo de mobilização ele seja mais rápido e mais eficiente. Então, sim, mobilizar é aumentar a influência. Vou dar um, aqui, só para você ter uma ideia, a reserva, falando aqui do mercado corporativo, a reserva, a reserva, marca de camisa, etc, etc, de roupa. Enfim, eu uso reserva, tenho algumas coisas da reserva, e eu recebo aqui, ligação da reserva. A reserva vem no meu WhatsApp, o cara se apresenta para mim, é que, Fabrício, eu sou fulano de tal, etc, etc, e tal da reserva. Então, é óbvio que mobilizar é criar influenciadores. E um projeto de mobilização a médio e longo prazo, ele só dá certo quando você cria influenciadores. Quanto mais influenciadores você criar, quanto mais pessoas conscientes que elas precisam influenciar outras pessoas, você tem mais sucesso. Exemplo, sempre cito esse exemplo. Pode ter alguém aqui que vai, 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 que pode, tipo assim, validar o que eu estou dizendo. Mas o MBL, Movimento Brasil Livre, lá do Kim Kataguiri, que você citou, por exemplo, uma das características do MBL, é que o MBL formou vários influenciadores. O MBL formou influenciadores. É uma escola de influenciadores. Então, assim, cada um tem o seu canal, cada um tem o seu canal, cada um tem lá o seu canalzinho no YouTube, ou é influenciador no Instagram, ou é influenciador no TikTok, mas eles entenderam que, aí eu vou te agradecer porque você me indicou lá um ano e meio atrás o Sete Godim lá, o Tribos, o Sete Godim, né, e ele fala isso no título do livro, né, queremos que você nos lidere. Hoje a gente vive em pequenas tribos, né, então, eu preciso de pessoas que influenciem pequenos grupos de pessoas. Então, na mobilização, quanto mais influenciadores formados e conscientes eu tiver, mais sucesso eu tenho. eu lembro sempre que o Bolsonaro se elegeu em 2018 porque em todo grupo de família, em todo grupo de trabalho do WhatsApp, você tinha um influenciador do Bolsonaro lá dentro, não só pedindo voto, mas influenciando, é a prova social que você falou, a prova social ela é diferente do cabo eleitoral, é as pessoas que dizem assim, não, é isso mesmo, eu comprovo, porque ela diz pra gente igual a ela que aquilo é fundamental pro grupo dela. aí é a prova social. Uma validação, então nós temos aí a questão da importância dos influenciadores, a gente tem a questão da prova social, da validação, e agora eu quero perguntar pra você a correlação entre mobilização e conexão. Eu preciso de alguma forma me conectar com as pessoas que eu quero mobilizar e como é que eu posso fazer isso pra não ficar só ali? então eu mobilizei, tá, pronto, acabou, todo mundo dispersou. Como é que eu não disperso isso? É por meio da conexão? O que eu faço? Não, então vamos lá. Primeira coisa, esses dias alguém me perguntou, eu abri uma caixinha de perguntas e alguém me perguntou assim, como manter a militância ativa e atenta como na época da campanha? Durante o mandato, como manter a militância ativa? Vou traduzir nessa pergunta. Eu respondi o seguinte pra ele, dando pra ela a mesma atenção que você dava durante a campanha. Porque tem muito disso. O político durante a campanha ele dá uma atenção pra todas as pessoas. Ele quer juntar gente porque ele tem que ganhar a eleição. Quando ele tá no mandato, a maioria não quer mais esse ajuntamento de gente. Porque é lógico, você vai juntar gente e vai dar problema. Você vai ter problemas pra resolver. Não é que juntar gente dá problema. Mas vai ter problema pra aparecer problema. Sim, vai ter demanda. Porque você juntar gente é, demanda. Você tá juntando o cara que é gente boa, o cara que é sensato, o cara que não é sensato, o maluco, o necessitado, tá juntando tudo. Então, a conexão é fundamental no processo de mobilização. Mas, pra isso, você precisa ter um canal pra falar com essa militância. Então, o que eu indico de canal prioritário hoje pra falar com a militância? Com aqueles que estão conectados a você? Que é diferente de audiência. Hoje, o canal que a gente usa, que eu uso, é o WhatsApp, onde a gente fala com as pessoas o tempo inteiro. E uma outra, uma outra coisa fundamental pra manter a conexão é criar espaços, fóruns de conexão. Então, é o seguinte, eu fui muito claro lá pro camarada lá, eu disse, ó, cara, é o seguinte, você vem, você cria um, vai lista de transmissão, etc e tal, o Demetrios até fez esse comentário aqui também mais cedo quando a gente começou a live aqui, mas você tem que ter plenárias trimestrais com a sua militância. Você tem que fazer plenária, você tem que, vai chamar ela pra dentro do Zoom. Ah, mas chega lá, vira uma bagunça, amigo. se você não quer parar de três em três meses pra ouvir a pessoa, como que você quer se relacionar com ela? Porque rede social, Gi, você sabe isso, tanto melhor que eu, rede social é relacionamento e não existe relacionamento se eu não tiver paciência pra te ouvir. A gente é amigo por quê? Cara, porque se deixar assim, se sentar eu e a Gisele, se a gente sentar oito horas da manhã, a gente vai até oito horas da manhã do outro dia e não para de conversar um minuto. E eu já vou abrir uma coisa aqui também. Primeiro, eu quero dizer pra você que eu tô com sofá em casa, tá? Então, chegou meu sofá, então você falou de sofá, tem sofá em casa. Quando ele veio, não tinha nem sofá pra ele sentar. Segundo, que eu bebo mais que ele. Eu bebo mais que ele. A gente senta junto da última vez, ó, eu tava na segunda, terceira, ele ainda tava na primeira, viu? Então, só pra deixar muito claro isso também. Se a gente sentar e for até as oito sobre isso, vocês saibam disso. É verdade. Já quero dizer já aqui, já que daqui a uns... Tô fechando aqui passagem daqui a pouco, daqui a uns dez dias tô aí em Curitiba, a gente vai se encontrar de novo aí. Bora, 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 bora. Todo encontro, assim, é fantástico. Da última vez, eu, ele, meu marido, nós três ali e foi muito boa conversa porque foi uma conversa com tu, enfim. Mas, vamos falar. Zé, só um pouquinho, você abriu aqui, tá o Silvano falando aqui, a Júlia aqui, que duvida que você bebe mais que eu. Mas é verdade, gente, é verdade, é verdade. Pode continuar, vamos lá. Só tenho essa carinha, gente, viu? Verdade, gente, comprova. Eu ficava falando que vergonha, Fabrício, que vergonha, proposta de enganosa. Mas, enfim, vamos lá. Então, a gente falou de conexão, dessa importância da conexão. A gente falou desse relacionamento que é preciso ter. A gente falou da importância de encontrar influenciadores. Isso também, isso é bacana. Eu quero saber um pouquinho mais sobre como encontrar influenciadores. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu tenho um cliente e ele chegou uma influenciadora no gabinete dele, pediu reunião e tal, e aí eles olharam ali o perfil dela, muitos seguidores, e pensaram, nossa, é uma super influenciadora, vamos puxar aqui para a gente. Só que eu sou uma pessoa muito para trás, então assim, eu vou, eu pesquiso até a vida da pessoa, quando a pessoa chega e ele fala, olha, eu quero pegar a sua causa, tá, tá, tá. E aí a gente descobriu uma história surreal, que a pessoa era uma pessoa que não tinha uma boa reputação na cidade dela, que tinha uma história assim, como é que eu posso, não sei nem como dizer, quase que macabra, e aí a gente entendeu que não era bem assim. Então a minha pergunta é, como é que eu avalio que uma pessoa, ela é um influenciador, uma vez que hoje, não basta mais olhar no número de seguidores, porque seguidores a gente pode comprar, né, curtido a gente pode comprar, a gente pode comprar, inclusive, esse numerozinho de live aqui, ó, de pessoas que estão vendo a nossa live. Você paga 50, você tem 100 pessoas ali que não são pessoas, são fakes, né, mas o que eu quero dizer, como é que eu identifico um influenciador, e depois que eu identifico, como é que eu valido que ele realmente é um influenciador que pode ajudar na minha mobilização? Bom, vamos lá. Primeira coisa, assim, essa é a regra da vida, se chegar te oferecendo a influência dele, desconfia, faz igualzinho que você fez. Ah, chegou uma influência, quando você falou assim, chegou uma influenciadora lá, e eu tenho pé atrás, por isso que você é a profissional que você é. É, primeira coisa. Segunda coisa, cara, próxima coisa, tipo assim, este bendito influenciador, ele é influenciador naquele nicho específico que você precisa, e o que ele fala corrobora com o que você fala, porque é o seguinte, é o seguinte, por exemplo, eu falo de mobilização política, entendeu? Então, não adianta eu pegar agora e dizer assim, ah, hoje eu vou, o pessoal vai ser recebido de pizza, de não sei o que, enfim, né, cara, porque o meu público não está aqui, quem está aqui, agradeço a cada um, cada um que está aqui, mas eu sei que vocês só estão aqui porque a gente foi falar de mobilização política, eu estou aqui para falar de mobilização, então assim, eu não conseguiria usar essa influência que eu tenho para outro tema, porque é nesse tema que eu construí a minha reputação, então, por exemplo, o que que eu vi isso, inclusive durante a campanha de 2018, o cara chegar e falar assim, cara, eu vou falar, não estou nem aí não, eu falo mesmo, é um cara, é um pessoal de uma rede gospel, eu falei, falei, é uma rede gospel, eu tinha 63 milhões de seguidores em 2018, esses cards de bom dia de whatsapp vem tudo dessa rede, é aquela página sou crente, não sei o que, é tudo uma rede só, é uma rede só, entendeu? Aí o que que o cara veio falar assim, não, só que é isso, o dia inteiro, o dia inteiro, eles ficam postando o que? Versículo bíblico e frases de autoajuda, e videozinho de chorar, de tiozão chorar, para a geração, nós somos cringe, que falaram agora que nós somos cringe, mas tem os pré-cringe ainda, tá? Tem os pré-cringe aí, é os, né, que é, é boomer, eu não sei, gente, eu não sei, porque falaram boomer, mas, nós somos, parece que o boomer, mas o boomer tem que ter uma grana, a maioria é, enfim, não é boomer não, enfim, a geração Cid Moreira aí, aí o que que acontece? Aí o, aí o cara vai lá, e eles só postam isso o dia inteiro, aí ele fala assim, não, porque, pô, eu tenho, tá vendo essa página, eu tenho 6 milhões de seguidores aqui, eu tenho 6 milhões de seguidores nessa página, pô, você vai lá, você me paga 5 mil reais, e eu ponho um post do seu candidato lá nessa página, parece uma boa proposta de um financiador, não me parece um bom negócio? Parece um bom negócio, só que, cara, as pessoas que estão na página dele, aqueles 6 milhões de seguidores, elas não estão ali pra ouvir política, elas não estão ali pra ver post político, e ele só tem 6 milhões de seguidores, porque ele nunca postou um post político, então, se eu sou, de repente, um candidato, conservador das igrejas, e etc, etc, e tal, talvez, talvez, pra mim, valesse a pena eu fazer uma construção de influência ali com aquela página, mas, você, pra ter um influenciador, e pra dar certo, você mobilizar através de um influenciador, ele, o público dele tem que ver, tem que ter a ver com a pauta dele, e ele tem que estar consciente que ele ainda vai perder uma parte, é o Felipe Neto, o Felipe Neto, foi um cara inteligentíssimo, porque ele foi construindo uma influência política, ele deu um tirinho aqui, ele deu outro tirinho ali, uma tiradinha, agora ele já fala abertamente, ele limpou a base, a base dele, de seguidores, muita gente deixou de seguir o Felipe Neto, ele aguentou, e agora sim, o Felipe Neto fala de política, ok, o Felipe Neto fala de política, entendeu? Mas, quando o Felipe Neto fala de política, ele fala com aquilo que, é dele, então vamos, assim, imaginar assim, dava pro, vamos dizer, o Felipe Neto, que fala de tanta coisa inovadora, não sei o que, vamos dizer, dava pro Felipe Neto chegar amanhã e falar assim, olha, pra 2022, o meu candidato a presidente vai ser o Cabo Daciolo. Oi? Eu adoro Cabo Daciolo. Uitado. Então, eu também, Cabo Daciolo, alguém do Cabo Daciolo aqui me chame, é o meu sonho, é trabalhar com ele. Mas, mas entende, tipo assim, porque não bate, então, a influência, a influência, ela só serve, quando ela é construída, dentro do mesmo campo político, daquele projeto. Com seguidor na internet, não significa, absolutamente, não significa influência política. Muito pelo contrário. Então, assim, só assim, tem um cara aqui, que ele tem uma página, que os municípios têm isso, tem os caras que aprenderam a fazer isso. Ah, ele tem 100 mil seguidores na página dele, 10 mil, porque ele dá as notícias da cidade. e ele põe uns crimes, a porra toda lá. A hora que esse cara chega na página dele, e fala assim, eu agora apoio a Gisele Meta com a prefeita, ele perde a influência dele. Porque o que fazia a página dele, ser aquilo tudo que era, era exatamente a independência que ela tinha. propósito. Sim, sim. E isso, tudo que você falou, me leva a pensar o que eu falei lá no início também, né, que a mobilização, ela ajuda também a uma das coisas que é mais importante para a criação, né, da reputação, para o fortalecimento da reputação, que é o quê? Ampliar a mensagem, né, ampliar a mensagem. Eu acho que uma das coisas principais na mobilização digital é reverberar a mensagem. Porém, eu tenho que reverberar para quem? Tem que reverberar para as pessoas, certas? Não adianta. Mesma coisa, aí a gente volta de novo também. Eu não quero um seguidor que não gosta de mim. Não quero. Né, não, não, ah, tô ali, tô ali só olhando as coisas dela, mas eu não suporto aquela mulher. Uma coisa que eu falo, né, me segue, mas me odeia, igual se odiar, a pessoa se odeia. Mas, deixa isso para lá. O que eu quero, o que eu quero falar é justamente isso. Uma coisa é você fazer análise de adversário. Outra coisa é você não suportar a pessoa e seguir ela, porque, enfim, né. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, na questão de mobilização, para a gente não fugir disso, né, o que você falou é justamente isso. Eu preciso trabalhar com a ampliação da minha mensagem, mas sempre com o público certo. É isso, né. Tá, e aí o que eu faço se eu me der conta que, puxa, eu errei. E agora, o que eu faço? Reconstruo, eu volto do zero. Qual seria o planejamento para eu errar menos, né, porque eu vejo que cada vez mais a política não é quem, Duda Mendonça falava isso, né, ganha, não é quem acerta mais, é quem erra menos, né. Então, como é que eu posso desenvolver um planejamento de mobilização para que eu possa errar menos? bom, é, primeira, vamos lá, primeira coisa, você, primeira coisa, errou, abandona o erro, assim, errou, seja humilde, junta a tua equipe, a hora que percebeu, deu M, nossa, eu tô tão recatado que eu tô me assustado comigo, deu merda, né, deu merda, deu merda, tô assim, deu merda, aí o que que você faz? Junta a equipe, galera, vamos ver o tamanho da merda que deu, o que que isso vai reverberar? Porque, às vezes, aquilo pode virar contra você, né, assim, pode ser uma coisa, enfim, e às vezes não, às vezes, assim, ah, você só fez uma mobilização, não foi ninguém, ninguém também prestou atenção naquilo, entendeu? Eu tenho um amigo que ele tá fazendo uma série de lives aí que dá 10 pessoas, ele tá lá com um candidato a prefeito, etc, 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 e tal lá, cara, mas assim, eu até falei, mano, eu não vou nem criticar o teu processo, porque ninguém tá vendo, assim, você não tá tendo impacto nenhum, não posso nem dizer, tá errando, você tá tudo errado, mas também, não tá te atrapalhando, porque ninguém tá vendo essa porra, então não tá servindo pra nada, mas vamos lá, o que que acontece? O plano começa de você definir quem são os seus embaixadores, os embaixadores são aquelas pessoas que vão mobilizar outras só porque você tá pedindo, não depende do projeto. Eu tenho amigos meus aqui, inclusive aqui, a Annelisa que tá aqui dentro, que a gente trabalha junto, a Annelisa é uma irmã, uma sócia, uma parceiraça que eu tenho na vida, toca os projetos maiores que a gente tem, a Annelisa uma vez falou comigo assim, pô, você viu lá o que eu postei, ela tem uma coluna, aí, quero divulgar inclusive a coluna dela, tem uma coluna no jornal aí de Valadares, aí Annelisa, põe aí pra mim, aí pra eu lembrar, aí ela disse assim, pô, você viu lá a polêmica que tá na minha coluna, eu falei, eu não vi Annelisa, ela falou, pô, mas você curtiu, você deu amém no negócio, eu falei, cara, eu dei amém porque era você, eu vou curtir tudo que é seu, eu não quero saber, eu não olho, entendeu? Você foi falar comigo, Gisele, veio falar, ah, meu curso, ah, eu vi lá que você curtiu, claro, porque apareceu, tipo assim, eu sou seu embaixador, eu sou um embaixador, eu vou porque você tá fazendo, eu confio 100% em você, então eu não tenho dúvida do que você tá fazendo, então a primeira coisa é definir quem são os seus embaixadores, porque o embaixador, ele não quer nada em troca, o embaixador, ele até tem, todo mundo tem, uma perspectiva futura de poder, mas ele sabe que, antes de qualquer coisa, ele vai estar contigo o tempo inteiro, então a primeira coisa pra começar a planejar é definir o seguinte, quem são as pessoas com as quais eu posso contar? Aí, dá pra fazer a seguinte, deve-se fazer a seguinte pergunta, pra facilitar aí o vereador, eu sei que na ponta é pouca gente pra executar as coisas, pensa assim, se você for obrigado a colocar 100 pessoas ou 50 pessoas numa reunião presencial amanhã, tá? Cara, você tem que colocar, essas 50 pessoas tem que estar lá, porque se essas 50 pessoas não estiverem lá, tu não vai conseguir se candidatar ou tu vai perder teu mandato, pensa hipoteticamente, cara, pra quem que eu ligo que eu posso ligar agora às 7 horas da noite pra garantir que amanhã 10 horas da manhã elas vão levar a gente lá e eu vou ter as 50 pessoas? essas pessoas para as quais você liga são os seus embaixadores. Porque elas vão fazer todo o esforço de hoje pra amanhã como se fossem você. Então, o primeiro passo é definir quem são os meus embaixadores. Aquelas pessoas que são os meus primeiros influenciadores. Você não deve começar procurando um grande influenciador digital. Eu, inclusive, sugiro, e aí, Gisele, muito para o nosso público aqui que eu sei que tem muita gente na ponta lá que é candidato, pré-candidato a vereador que é vereador de mandato. Então, se você é um vereador ou uma vereadora de mandato ou foi candidata, perdeu e ainda está nessa lida, você sabe que esse é só o primeiro passo. Você está nessa, mas você tem que olhar e pensar que você pode ser uma deputada estadual, uma deputada, um deputado federal, prefeito, governador, não é? Então, eu não vou começar procurando os grandes influenciadores que vão negociar comigo como essa influenciadora que você falou aí. Eu conheço muito bem esse papo, entendeu? Não, eu vou chamar os meus amigos, aquelas pessoas que, cara, cada um traz cinco, cada um traz dez, mas os primeiros influenciadores que eu vou ter são essas pessoas do meu ciclo mais íntimo. Só o Tarcísio Faria está perguntando aqui embaixo, quantos embaixadores para uma pessoa, para que uma pessoa seja candidato a deputado, um candidato viável a deputado? Depende, depende do nível de comprometimento desses embaixadores, entendeu? Então você pode ter cinco, você pode ter dez, não são cem embaixadores, aí esses embaixadores já viram militantes, você pode até colocar dentro de um projeto, você definir aí como se fosse uma hierarquia, mas você precisa começar com aqueles que já são de verdade. Então, se eu fosse candidato a deputado estadual ou federal ano que vem, sabe o que eu faria agora? Eu ia ligar para os meus amigos e ia dizer assim, cara, é o seguinte, eu preciso conversar com você porque eu estou pensando em ser candidato, o partido me chamou, o grupo político me chamou, mas eu só vou se você estiver comigo. Então, o primeiro passo para você mobilizar pessoas é você definir quem são as pessoas que você mobiliza sozinho. Esses atos políticos que estão tendo no Brasil, trazendo para o marco, você pensa assim, sei lá, o Bolsonaro botou não sei quantas motos aí nos atos dele e o outro campo que não dá nem para dizer mais que é a esquerda, porque está para além da esquerda, está colocando milhares de pessoas também nas ruas. Gisele, vamos imaginar, na hora que o Luiz Miranda, na sexta-feira, 10 horas da noite, e a Simone Tebet e aquele senador Leandro Vieira, depois a Simone Tebet, foram lá e espremeram ele, que foi um golaço da Simone Tebet. 10 e meia da noite, alguém, naquela hora, enquanto eu estava aqui, olhando a esplanada e falando com os amigos do meu grupo do WhatsApp, alguém pegou o telefone e disse assim, cara, vamos montar, pegar um super impeachment para apresentar na quarta-feira, vamos, liga para ciclano, liga para fulano, vamos marcar um zoom daqui a meia hora para a gente começar a organizar isso. Alguém, óbvio que começou de alguém que ligou para alguém. Então é isso. E aí você tem hoje todos os influenciadores envolvidos nesse processo. Mas sempre começa assim. Mobilização é atitude. É isso? É atitude. Exatamente. Exatamente. Até porque a mobilização, ela sempre vai no contrário da inércia, a própria raiz da palavra, mobilizar. Ela vai ao contrário da palavra inércia. Então mobilizar é você movimentar, é você tirar as coisas do lugar, mudar as coisas do lugar. Eu vejo um candidato, vou dar um outro exemplo aqui que todo mundo vai conhecer, que é o Eimael. O Eimael, um democrata cristão. Quem não contou mentalmente agora, gente? Vamos conversar agora. Por favor. Eu acompanho o Eimael. Eu acompanho o Eimael, eu sigo o Eimael já há muito tempo, enfim, eu acompanho tudo dele. O Eimael, por exemplo, mozão da massa, o Léo colocou aqui. O que que acontece? O Eimael, por exemplo, é um caso. Você vai entrar na rede social dele e você vai falar assim, pô, esse cara está aí há tanto tempo, mas ele não tem mobilização. Talvez porque, enfim, os motivos, nunca conversei com o Eimael, nem conheço ninguém da democracia cristã, eu acho assim, pessoalmente, para falar sobre isso. mas ele é um cara, um exemplo disso. Ele não tem mobilização. Talvez porque não queira. Mas é um político que está aí há muito tempo. Quando você vai pegar a propaganda eleitoral dele, é ele com meia dúzia de cabos eleitorais pagos. Então, o que que é o Eimael? O Eimael é um cara que você olha para ele e você vê a imagem da inércia. Você não consegue acreditar que aquele tiozão vai te ajudar em alguma coisa, que ele vai levantar para fazer alguma coisa para você. porque não tem mobilização. Então, é isso que você falou. Mobilização precisa de atitude. Em 2018, na campanha do Alckmin, até uma fala minha aí que eu falei que depois deu o maior problemático para mim aí, eu fui bloqueado, tive que acabar com minhas redes sociais na época e tudo aí, mas saíram várias matérias e uma coisa que eu falava para a militância do Alckmin contra a militância do Bolsonaro em 2018 era o seguinte, isso serve para todo mundo. A diferença é nossa, para a militância do Bolsonaro é que ela levanta a bunda da cadeira e faz o que tem que ser feito. Sim. Sim. Eu, naquele contexto de campanha, eu peguei vários links de grupos bolsonaristas e passei esses links para amigos meus. Cara, gente da campanha do Haddad, do Ciro, do próprio Alckmin, várias campanhas. Gisele, todos os meus amigos disseram o seguinte, ah, eu não tenho estômago para acompanhar isso. eu dizia, pois é. Então, assim, você não tem estômago para acompanhar isso, você fica no conforto da sua casa. Enquanto isso, os bolsonaristas têm estômago, têm dedo, têm olho, têm boca e eles não param um minuto. É, tem um corpo inteiro, eles não param um minuto. E aí, como é que você vai... E é isso, um está mobilizando, o outro não está mobilizando, entendeu? Sim. Eu quero trazer um outro, um contraponto, né, do exemplo do Emael que você deu. Eu quero trazer um deputado estadual aqui do Paraná, inclusive, ele sempre fica entre os mais votados. Claro, ele tem o histórico, político e tudo mais, toda uma questão, mas ele tem uma mobilização muito forte fora do digital. Hoje, as pessoas estão apostando demais as fichas no digital. Não estou dizendo que não é importante, é importante sim. Mas se você entra na rede dele, eu estou falando do Alexandre Cury, se você entra na rede do Alexandre Cury, você só vai ver quase basicamente card de visita de gabinete. Você não vai ver, sabe, às vezes a gente se mata para fazer uns cards elaborados e bota o político para gravar e põe não sei o que, não sei o que. Você olha nas redes dele e você fala, meu Deus, eu não acredito. Ele não tem um número significativo de seguidores pelo tamanho que ele é politicamente no Paraná, pelo tanto de cidades que ele tem no Paraná. Mas ele tem uma mobilização, assim, e eu tive contato, conhecimento, de como é que ele fazia isso, eu fiquei impressionada com a mobilização fora do digital dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente até é um pouco contraditório, porque eu crio conteúdo, eu trabalho muito com essa questão de gerar conexão e tudo mais, mas que você não fique só no digital, que hoje a força fora do digital, ela é forte, ainda mais agora, eu penso ainda mais agora, onde as pessoas todas estão muito conectadas, você recebeu uma ligação, eu falo que ligação hoje é quase declaração de amor, para você ligar para uma pessoa, então considere muito também, e também não fique olhando o conteúdo do outro lá e falando, nossa, coitado dessa pessoa, hoje é um dos políticos mais lutados, eu acho que ele foi o primeiro ou o segundo, não tenho certeza, daqui do Paraná, não tem produção de conteúdo, sabe, é só visita de gabinete, é só prova social e o pessoal idolatra ele, então também trazendo muito isso, considerem muito, estudem muito, e aí Fabrício, eu quero que você fale um pouco mais sobre, tem curso, tem livro, o que está vindo por aí, para as pessoas aprenderem mais a fazer esse tipo de mobilização, tanto a digital, que ela é importante sim, como a de rua, como você falou. Bom, vamos lá, é isso, assim, tem uma coisa que vai resumir, eu sei que a gente está indo bem para o finalzinho aqui mesmo, mas assim, o militante precisa de atenção, vale aquela resposta que eu dei, que eu falei aqui, dê durante o seu mandato, dê para o militante a mesma atenção que você dava durante a campanha. Eu duvido, assim, que mais de 1% dos políticos com mandato hoje fazem isso, que na campanha ele tem paciência para gente o tempo inteiro, no mandato, a maioria não tem. Então, o exemplo que você está trazendo só corrobora com isso, ele dá atenção para as pessoas, ele cria embaixadores, ele senta, ele escuta a pessoa, né, então, é fundamental você fazer isso. O problema é que tem gente que não tem, não faz isso nem dentro da rede social, entendeu? O cara vai lá, faz um post e tem 200 comentários, ah, mas, pô, tem que responder os 200, irmão, você quer falar com 200 pessoas é falar, é ouvir as 200 pessoas também, né, assim, é isso, tem que escutar as pessoas, então, esse exemplo corrobora muito com isso. O que está vindo por aí, vamos lá, primeiro, aqueles que não me seguem, arroba Fabricio Moser, por favor, me sigam, no Instagram, eu estou no Facebook também, a gente está, a partir de agora, a gente começa, essas redes agora, elas vão entrar, essas minhas redes, elas entram em um outro momento agora, a gente montou agora mesmo, organizou a nossa empresa, que é a Moser Mobiliza, agora nós, realmente assim, a gente está com o escritório em São Paulo, a gente está com isso aqui em Brasília, a gente tem uma equipe trabalhando com a gente, a gente tem uma equipe trabalhando com a gente, então, a gente ampliou para atender. Muito, 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 muito em breve, muito, muito, muito em breve, eu vou lançar mais um curso sobre mobilização política digital e de rua e, na próxima semana, eu vou lançar o formulo, assim, as lives vão voltar nas quartas-feiras no meu Facebook, mas eu vou avisar por aqui, eu aviso sempre, e eu vou abrir uma turma de mentoria, eu vou abrir uma turma, eu estava validando esse processo, então, eu vou ter agora minha primeira turma de mentorados, então, se você quiser entrar nessa turma já, pode chegar lá no meu privado, aí vai no direct, aí já deixa um lá que a Júlia depois vai entrar em contato com você, mas a gente vai lançar um formulário de aplicação, não é todo mundo que vai poder participar, você vai ter que passar por um testezinho para ver se você está apto a entrar nessa turma de mentoria ou não, porque aí a gente vai abrir coisas que são informações que não posso abrir para todo mundo, eu vou dizer uma coisa que eu falei, um conteúdo, por exemplo, que eu vou abordar nessa mentoria, é como criar uma estratégia de WhatsApp para além de lista de transmissão, a gente tem aqui o nosso JP, que é especialista no WhatsApp, que é querido, mas assim, o que a gente vai mostrar nessa consultoria chega a ser assustador, é como o WhatsApp realmente influencia as pessoas, eu cheguei a te mostrar um pouco o que ele vira na sua casa lá, ele me mostrou, eu sei o que ele está falando, gente, é uma coisa impressionante, eu fiquei até arrepiada porque eu lembrei o que você me mostrou daquela vez, é isso que você vai mostrar na sua mentoria? É isso, é isso, é assustador, é assustador, mas é o que eu falo, é o WhatsApp para adulto, é o WhatsApp para adulto, você quer entender mesmo o que está na profundeza, é como se fosse, não tem a Deep Web, que é aquela internet que ninguém entra, que é o submundo, eu vou te mostrar o submundo do WhatsApp, eu vou te mostrar como que a mobilização acontece no submundo do WhatsApp, então assim, enfim, e tudo mais, a gente vai começar a fazer análise dessas manifestações que estão acontecendo agora, então, eu a partir dessa semana eu vou começar a entrar ao vivo com análise dessas manifestações todas que estão acontecendo, e aí é isso, live quarta-feira, curso chegando aí, o curso presencial, 9 horas da noite toda quarta-feira, 21 horas toda quarta-feira, tá, e a mentoria, para a mentoria você vai ter que preencher o formulário de aplicação, são vagas limitadíssimas dessa mentoria, e para aqueles que quiserem, já se preparem, porque o curso eu quero fazer presencial em Brasília, nem que seja para 10 pessoas, eu estou com muita vontade de fazer um curso presencial, então eu vou matar a minha vontade, porque eu também não sou de ferro, eu vou fazer, é isso. Maravilha, maravilha, se eu puder estar presente, eu estou me convidando para estar presente também, como aluna do seu curso, como aluna do seu curso. Fabrício, vamos lá então, só para a gente finalizar, pessoal, se tiver alguma pergunta ainda, para a gente finalizar, enquanto o pessoal elabora a pergunta, se tiver alguma pergunta, eu quero que você finalize para a gente falando um pouquinho, se você tem alguma indicação de leitura, porque às vezes a pessoa não pode nesse momento participar da sua mentoria, ou de repente não pode participar de todas as suas lives, mas de repente algum livro que você possa indicar, algum site para a pessoa se informar mais, enfim, o teu site, como é que está, enfim, quais são as suas referências em relação à mobilização? Vamos lá. Primeiro livro que eu quero deixar aqui, indicar um livro, cara, está entrando um monte de comentário que eu não vi aqui, que é Nós Vamos Invadir a Cidade do Caio Cunha, Nós Vamos Invadir a Cidade do Caio Cunha, estou falando aqui, eu estou explicando agora aqui, Nós Vamos Invadir a Cidade do Caio Cunha, é um livro que eu tenho na minha cabeceira, esse livro, porque ele explica todo um processo de mobilização ali de forma muito simples, muito fácil de entender. Então, Nós Vamos Invadir a Cidade do Caio Cunha, um livro que eu falei aqui já dele, que eu me apaixonei por ele, que foi o Tribus do Sete Godin, eu acho que aquele livro, ele inspira exatamente naquilo que eu acredito, é Vamos Ocupar a Cidade, obrigado, Tarsísio, é Vamos Ocupar a Cidade, é coisa do, isso, é do Seja Caio Cunha, isso aí, o livro, é Vamos Ocupar a Cidade. Inclusive, o que eu tenho, espero que o Rodrigo Dias não está aqui, que eu tenho, inclusive, autografado para o Rodrigo Dias, mas ele me emprestou uma vez, eu nunca mais devolvi, nem vou devolver, já avisei. O Tribus do Sete, mas já falei para ele, o Tribus do Sete Godin, o Tribus do Sete Godin, e uma série na Netflix, que quem não assistiu, tem que parar o que está fazendo e assistir, que é Borgen. É Borgen. Borgen é uma série que fala, deixa eu mandar um alô aqui para o Ricardo Miranda de Caxias, do Rio de Janeiro, que ele está em tudo que a gente faz, ele está com a gente. Boa noite para você. Mas Borgen é uma série que ela fala dos bastidores do poder na Dinamarca, é na Dinamarca ou na Nova Zelândia? Nova Zelândia. Dinamarca. Nova Zelândia. Enfim. Ela fala dos bastidores do poder e ela tem um momento de virada nela onde é basicamente mobilização. Então, assim, Borgen é... A Júlia está colocando aqui. É fundamental. Assista o Borgen. Júlia, um beijo para você. A Jojo falou contigo. Foi com ela que a Jojo falou? Com a Júlia? Foi. A Jojo adorou você. Só para falar. A Jojo conversou com a Júlia para organizar. Então, assim, as idealizadoras dessa live é Jojo e Júlia. JJ, né? As duas que são maravilhosas. É verdade. Então, é isso. Nós vamos ocupar a cidade do Caio Cunha. Arroba seja Caio Cunha. Você acha ele aí. Vamos ocupar a cidade. Borgen. P-O-R-G-E-N. Alguém escreve para mim aí. Júlia, coloca de novo. É na Dinamarca. A Júlia escreveu aí. A Ana Bueno está perguntando. Nenhuma celebridade com milhões de seguidores mas não costuma tratar de política e pede votos. O quanto pode influenciar? Depende, Ana. Depende. Ela pode influenciar se ela falar a tempo. Porque, assim, esse negócio de chegar na boca da eleição e aparecer celebridades opinando só ajuda a fomentar aquela militância que já está convencida. Agora, se ela começa um trabalho agora e o exemplo do Felipe Neto que eu dei aqui mais cedo ela consegue realmente usar a influência dela que ela tem nas redes sociais e não é nem influência. Ela vai usar a rede que ela tem para gerar uma outra influência. Vamos dizer que aí eu vou me permitir entrar na seara da Gisele Equipo até para fazer essa reflexão e deixar a bola contigo, Gi. Então é o seguinte, a percepção que eu tenho é assim, um influenciador ele só serve se ele influenciar para aquilo que eu quero. Ou seja, o cara é um influenciador de moda. Aí, isso, pega uma menina lá dessas que é influenciadora fitness. Cara, ela nunca falou de política. Aí ela chegar e falar assim, gente, alô, você aí, é isso aí, Deus é nosso guia, uhul, vote Fabrício Moser. Tu vai dizer, cara, o que eu vou votar nesse cara? Eu vou votar em alguém que resolva problemas meus. Ela é legal para me dar dica de dieta, fitness, etc. Mas ela não é autoridade nesse assunto para me influenciar. Então, o que eu penso, aí a Gi pode me corrigir se eu estiver errado, é que um influenciador que não é de política, ele tem que aproveitar a sua audiência para criar uma influência na política e que não necessariamente vai ser do mesmo tamanho que ele tinha quando ele influenciava na outra área. Exato. Aqui, ó, a Ana está falando, o Felipe Neto fez uma live com a Manu e o Boas, mas ele tem falado de política, né? Meu filho confia nele. Sim, exatamente o que eu estou dizendo. Ele está fazendo uma transição. Ele está fazendo uma transição. Ele, com certeza, perdeu um monte de seguidor, só que ele tem um tempo de perder. O Felipe Neto influencia, obviamente, muito mais jogando Roblox e Minecraft do que na política, mas a influência dele na política, ela conta. Sim. E aí eu quero puxar, para complementar o que você falou, justamente o que a Ana trouxe aqui. A Ana, ela usou uma palavrinha aqui que eu quero puxar. Confia. Confiança. O influenciador, para ele mobilizar as pessoas, elas têm que confiar nele. E não simplesmente admirar, gostar, de ver, acompanhar. Aí a gente tem esse item, né? Um influenciador, um grande influenciador, porque eu estou puxando quem? Eu estou puxando Ivete Sangalo. Ivete Sangalo foi cobrada a se posicionar. E se posicionou. Depois do posicionamento dela, muita gente, provavelmente, começou a pensar sobre isso também. Então, qual é a diferença entre a blogueira fitness, que eu só quero ver lá ela malhando, eu quero ver quantos abdominais ela faz, como é que ela faz, para eu ficar aqui tanquinho também. E a Ivete Sangalo, né? É o meu nível de confiança. Eu não estou dizendo que nenhuma blogueira fitness não tem o nível de confiança. Tem. Mas, assim, é essa conexão. Então, essa conexão, esse nível de confiança. E a Ana, com certeza, sabe o que eu estou falando porque eu ouvi o filho dela falar que confiava nele. Então, essa é a diferença. Eu quero trazer também mais um exemplo de uma deputada que tinha, que tem mais de um milhão de seguidores no Facebook. Eu acho que está 600, 700 mil aqui no Instagram. E chegou, bateu uma segunda suplência. Ela bateu uma segunda suplência. Você fala, cara, na página da mulher tem mais de um milhão. E ela bateu uma segunda suplência. O que aconteceu? Justamente isso que você está falando. Eu confio nela, mas dentro da área dela. Não para aquilo. Eu não quero ver aquilo. E é por isso que muita gente quando se anuncia, essa foi a grande dúvida de muita gente que chegou para mim. Nossa, eu me anunciei candidato, influenciadores. Teve uma influenciadora aqui no Paraná, me anunciei candidato, perdi muito seguidor. Falei, é isso. É justamente isso. Então, eu acho que o ponto alto disso é a confiança. Confiança. É isso. É isso. A confiança e o bom senso. Tá ligado? O Álvaro Henrique, agradeço, inclusive, a participação do Álvaro aqui. Só, o Álvaro é um músico o mais foda que eu conheço. É o único cara que toca toda a obra de Vila Lobos no violão. No mundo é ele. Esse cara que está aqui e comentou aqui. É verdade. É verdade. Ele está dizendo assim, explica o caso do Luiz Miranda, que tinha vários seguidores por causa de um negócio online dele e acabou sendo eleito o deputado federal mais votado do Distrito Federal sem nem estar no Brasil durante a campanha. Só que aí, aí é a questão da confiança e de proximidade. A gente está falando de uma mina, uma blogueira fitness, entendeu? E aqui você está falando de um cara, porque o Luiz Miranda, o negócio dele de trade, esse negócio de trade, isso, o Tarcísio está falando aqui. Ele tinha esse negócio de trade, de investimento e tal, e tal, e tal, só que ele trabalhava um conceito comparando o Brasil com os Estados Unidos. Então, ele tinha um discurso político já por trás dessa influência dele. Porque ele dizia, olha aqui, nos Estados Unidos eu compro essa BMW por 20 mil dólares. No Brasil, sabe quanto custa? 400 mil dólares. Aí ele foi criando, eu nem gosto muito desse discurso, falar pessoalmente, eu acho incompleto de virar lá, porque nos Estados Unidos foda, Brasil, enfim, eles não tem forró, eles não tem feijoada, eles não tem piqui, meu irmão, para mim, perderam tudo. Samba, carnaval, samba. Não tem samba, eles não tem samba, eles não sabem sambar. Pronto, acabou. Mas enfim, é porque nesse caso do Luiz Miranda, ele já falava isso, ele já fazia esse comparativo. E aí ele chegou e vendeu para a galera, porque se eu for deputado no Brasil, eu vou cobrar para que o Brasil seja igual aos Estados Unidos. Aí a galera que acha os Estados Unidos maravilhoso e que eu tinha um cara que me mostrava isso diariamente, óbvio, essa galera foi, votou e fez dele o deputado mais bem votado do Distrito Federal. Mas no caso dele, ele não transferiu uma influência de outra área para a área política. Ele fazia o negócio dele, aí, ele está falando aqui, mas no caso ele se referia a impostos, ele fazia comparativo, ele tinha um discurso político. Sim, Fábio, eu não estou discutindo o que ele se referia. Porque assim, realmente quando você compara dois países da forma que se compara, eu tenho amigos meus que moram nos Estados Unidos que fazem essa comparação às vezes, eu acho até interessante algumas coisas que eles me falam, porque a Renata me mostra, ela mora em Orlando tem dez anos e ela faz comparativa, faz outros comparativos como é que funciona lá, como é que funciona aqui. Eu não estou criticando o Luiz Miranda também não, entendeu? Não estou dizendo nem contra nem a favor. Mas a questão é, a influência política dele, a influência dele no trabalho dele, cabia no discurso político eleitoral e casava com o momento que o Brasil estava vivendo. Tanto que... não tem como distanciar porque perpassa a cultura, né? Esse posicionamento ele perpassa a cultura porque ela entra no inconsciente coletivo das pessoas. Aí a gente já está falando de algo um pouquinho mais... Então, eu não vou dizer que o discurso político não tem um impacto, né? Ou é impactado também pela cultura e pelo inconsciente coletivo do imaginário das pessoas. Eu acho que seria mais ou menos isso só para poder puxar. Isso, isso. é tipo assim, você vê que, por exemplo, ele agora que ele está no Brasil, ele por conta do caso, olha só, o mesmo Luiz Miranda que a gente está falando aqui, ele sexta-feira disse que agora ele é contra a reforma administrativa que ele defendia, porque ele viu a questão do funcionalismo público. Gente, eu não estou fazendo juízo de valor do discurso do cara, estou fazendo a análise técnica do negócio, né? Então, assim, o influenciador, ele pode influenciar politicamente quando a pauta que ele defende é uma pauta palatável na política. Um exemplo, uma pessoa que é protetora dos animais de verdade, isso pode virar uma pauta política, mesmo que ela só tenha começado um canal sobre isso porque ela é apaixonada pelo tema. Agora, uma blogueira fitness, ou um artista, alguém famoso, a gente já viveu isso, cara, Mulher Melancia, Mulher Melão, um que, enfim, a equipe dele, eu cheguei a atendê-los algumas vezes, que foi o Kid Bengala o ano passado, entendeu? Não sei, interessante isso, o mínimo interessante. É, então, eu cheguei a atender o pessoal do Kid Bengala o ano passado algumas vezes, mas, tipo assim, é isso, você é só famoso, isso não é influência política. influência política é você mostrar para a tua audiência que aquilo que você fala está consoante com a dor da tua audiência e que você, com a confiança que eles têm em você, eles podem manter essa confiança também na política porque você não vai decepcioná-los lá. Aí, o que vai acontecer depois? A gente já não sabe, porque Luiz Miranda é um exemplo disso. Por exemplo, que hoje a audiência dele está decepcionada com ele, uma grande parte está decepcionada com ele. Enfim, tudo gira também em torno de confiança. É isso, é confiança, é confiança. Eu acho que se a gente pudesse resumir essa live, e eu já vou quase finalizando, porque se deixar eu e o Moser, a gente fica horas falando e a gente começa e vai e volta e vai e volta. Eu acho que se eu pudesse resumir o que é mobilização, seria a confiança. E aí vamos a níveis de confiança. Eu acho que, não sei se é isso, como é que você fecharia, se você pudesse resumir tudo o que você falou aqui, como é que você fecharia isso? Cara, assim, a gente tem, primeiro que confiança é uma coisa que você, ela é como uma planta que não basta você plantar e ver crescer, você tem que enregar para que essa planta cresça. E a Bárbara, Bárbara, que saudade, estou indo para São Paulo daqui a 15 dias ainda. Estou vacinadão com a Jansen aqui no braço aqui, já estou doido para viajar. Vamos lá. Confiança é construída, né? Só vou abrir o parênteses aqui, deixa eu só falar. Eu levei um bom tempo para confiar a amizade no Moser. Nossa, assim, eu sou uma pessoa que leva tempo para confiar. E eu lembro, assim, foram várias conversas e assim, eu sempre testando águas, botava um pezinho, falava uma coisinha e falava, vamos ver o que vai acontecer. Hoje não, hoje já, mas é isso, confiança, ela é em etapas, só. Ela é em etapas. E a confiança é uma coisa que ela vai criando o corpo com o tempo, né? À medida que você alimenta essa confiança, alimenta assim, de dando prova que tipo, cara, eu não vou te sacanear, eu não vou... E talvez a gente vai ter um problema agora na próxima eleição, porque com a onda do bolsonarismo que a gente passou em 2018, aquela onda, cara, muita gente saiu prometendo coisas que não tem como cumprir. Eu moro em Brasília, eu vivo em Brasília, eu trabalho em Brasília há muito tempo, sabe? E a gente sabe como funcionam as coisas aqui em Brasília, né? Então não é o cara que eu vou chegar lá e eu vou acabar com tudo aquilo que está lá. Cara, você não vai acabar. Então, num determinado momento, você vai ganhar a confiança de todo mundo para... Eles vão depositar a confiança em você, mas, amigão, falei amigão, até lembrou já o cara que é aí do Paraná aí, que é o... Tem um aí que é o... Como é que é aí? O Bunda Mole, um deputado de vocês aí que é o... Tem um aí que é o Boca Murcha, Boca Mole, Bunda... Boca Aberta. Boca Aberta. Boca Aberta. Esse é um que corre risco, entendeu? Porque prometeu que ia chegar em Brasília e ia quebrar com tudo, porque com boca aberta não tem... Amigo, meu amigo, sem a pandemia, ele só falava num pequeno expediente aqui, ninguém nem via esse cara. A gente vê aqui porque assiste TV Câmara 24 horas por dia. Entendeu? Então, assim, o que que ele fez? Você mudou o que, Boca Aberta, lá em Brasília? Porra nenhuma. Então, você quebrou a confiança. Entendeu? A Joyce Hasselman apoiou o Bolsonaro, 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 Bolsonaro... A hora que ela falou assim, não estou mais com o Bolsonaro, não estou fazendo viso de valor aqui, audiência. Quem votou nela por causa do que ela fez pelo Bolsonaro, disse assim, você quebrou minha confiança. Porque você não está com ele até o fim. O Bolsonaro, da mesma forma, quebrou a confiança. Enfim, confiança é uma coisa que você tem que tomar cuidado para que ela não seja quebrada. porque uma vez que ela seja quebrada, ela vira revolta contra você. Você magoa a pessoa. Isso é na relação pessoal, tá ligado? Isso é na relação pessoal. Então, como é que eu vou criar... Desculpa. É, mudou a sua opinião, deixou algo. Obrigado, Humberto. Obrigado. É isso aí. Então, assim, como é que eu vou... Como é que eu... Aí vai a dica aqui para você, que vai ser candidato, que é pré-candidato, que acessora um candidato um projeto político para o ano que vem. Como é que você... Se você quer um projeto a longo prazo e não só se eleger e ser um vereador, um deputado de um mandato só, você tem que alinhar expectativas. Então, não saia prometendo que você vai fazer aquilo que você, na real, não vai fazer. Porque as pessoas vão depositar um voto de confiança em você. E se você não fizer, se você assumir, o que mais a gente vê em época de campanha, é candidato dizendo não, que meu gabinete vai estar aberto para a população, porque comigo você vai falar a hora que quiser. E quando ele ganha, ele some. Ele some, não fala com ninguém. Nunca tem a gente. Porra nenhuma que eleitor consegue falar com o deputado. Porra nenhuma que eleitor consegue falar com o vereador, com o prefeito. Não consegue. Não consegue. Então, você quebra a confiança das pessoas. Então, é melhor você dizer, é a reversão de expectativas. É melhor você alinhar essa expectativa antes com a tua equipe e dizer assim, galera, eu não vou prometer isso.